Olá, meu nome é Yuri Saboia, eu estou aqui hoje para dar o meu depoimento sobre a minha experiência com os cursos do professor Berardo. Eu tenho 49 anos, sou professor, realmente o meu trabalho, sou professor de ensino médio, pré-vestibular, sempre adorei facas, facas sempre foram uma paixão na minha vida. Fazia facas ainda quando criança, mas muito longe de entender realmente o que era cutelaria, certo? Com o tempo e a internet, essas ideias de cutelaria começaram a chegar mais próximas da gente. A gente começava a experimentar, tentar fazer, olhando pelos vídeos do YouTube, pegando uma coisa aqui, outra ali, mas nada, nada disso realmente me preparou para imaginar o universo que é a cutelaria custom, até que eu conheci realmente o Berardo. Assim, ver, conhecê-lo pelo canal, ver as dicas que ele já passava de forma tão generosa, já foi algo assim incrível. Mas quando finalmente ele criou o seu curso de cutelaria, eu não nego, eu olhava para aquela ideia e pensava, mas um curso de cutelaria pela internet, será que isso tem valor prático? Eu não tive condições de entrar na primeira turma, fiz parte da segunda turma do curso de cutelheiro completo, curso full, certo? E eu vou dizer uma coisa, foi o dinheiro mais bem empregado do que eu já investi na minha vida, certo? O conhecimento que ele passa naquele curso é algo simplesmente incrível, incrível, incrível. Você não entende realmente cutelaria até passar por algo daquele tipo, certo? Cada detalhe, eu como professor digo, com certeza, que o Berardo é um professor nato. Ele ensina de uma forma absolutamente incrível, muito detalhado, muito atencioso. E não é só isso, ele detém muito conhecimento, é uma pessoa que você percebe de quanto domínio de causa ele possui. Então, assim, aquela ideia de cutelaria que eu tinha, ela foi completamente sobrepujada. O curso me abriu assim, horizontes incríveis. Tô falando pra você aqui diretamente da minha oficina, certo? Dando um foco pra você não ver uma grande parte da bagunça, mas se você curte a ideia, venhamos e convenhamos, você vai evidentemente entender que o lugar do cutelheiro é a oficina, certo? Hoje eu me considero ainda em parte um robista, mas busco me tornar realmente cada vez mais um profissional, porque realmente eu adoro a cutelaria, acho ela incrível. Fiz o curso de cutelheiro, o curso completo. Depois o Berardo fez ainda um curso, um mini curso, que era só sobre facas full tank, né? Facas full tank, facas como essa daqui, onde a gente aprendia técnicas que eu nunca havia imaginado na minha vida, que podia se ter pra você colar uma tala, duas talas em uma faca full tank. Absolutamente incrível. Você não consegue imaginar, certo? O Berardo consegue, a cada dessas ideias que ele passa, quebrar paradigmas pra mim. É incrível. Simplesmente a ideia de que eu digo, não, isso aí não dá certo. Não pode dar certo, mas ele mostra que dá certo. E cara, fica demais. Incrível. Então eu fiz esse mini curso, certo? Participo da comunidade dos nobres cutelheiros, que também já agrega muitas coisas, muitas experiências e valores. E agora, né, pra fechar, eu ainda não fiz o de Damasco, mas eu irei fazer, porque eu quero em breve comprar a minha prensa, então será o meu próximo curso. Eu sou um verdadeiro colecionador dos cursos do Berardo, já, certo? Mas não por uma questão simplesmente de que, ah, é algo mais. Cara, é valor agregado a cada peça que você faz, certo? Esse curso de agora, de design de cabos, mais uma vez, o Berardo conseguiu me surpreender. É incrível, certo? Assim, ah, é incrível quanta coisa você tem num simples cabo de faca, entre aspas, simples cabo. Porque realmente a quantidade de detalhes, de nuances, a harmonia, a ideia do design, simplesmente, ela, ela, ela não consegue ser capturada simplesmente quando você faz isso pela primeira vez. Cabos, como a gente, geralmente, começa a ver fazendo esses cabos que a gente, como o Berardo diz, a gente disfarça as quinas, né? Não entende a ideia do design em relação à adaptação para a mão, certo? Eu sou sincero, realmente eu estou extasiado. Eu ainda não cheguei nem a finalizar o curso de cabos, ainda não vi todos, porque realmente nessa época do ano eu fico muito ocupado, época de pré-vestibular, o evento está chegando, né? E eu diria que um dos últimos que eu fiz, já baseado em algumas das ideias dele, eu consigo dizer que já passei a ter um acenturamento melhor. Eu sei que ainda não está bom, professor, vou melhorar, certo? Mas esse aqui a gente já consegue ver a ideia de um pistol grip, certo? Ainda não está perfeito. O Berardo não gosta de passar a ideia dos moldes, o que eu acho uma coisa muito legal, muito corajoso, diga-se de passagem, podia ser muito mais simples ele dizer, não, está aqui os moldes, façam e tal. Não, ele quer construir. O Berardo tem uma ideia construtivista nessa questão aí, certo? Ele quer que você construa a sua própria ideia de design, sua própria ideia de proporção. Ele percebe, é uma coisa importantíssima, o que ele viveu e ele passa para os alunos, que você ter essa condição de fazer o cabo decorado, você vai fazer sempre o mesmo cabo. Se você conseguir desenhar o cabo, a lâmina, certo? Você vai ter, você como ele mesmo gosta sempre de falar, você vai ser um cuteleiro completo. E é isso que eu acredito que ele deseja para todos os seus alunos, certo? E é isso que eu quero para mim, ser um cuteleiro completo, seja em que área for colocar. Não importa que tipo de facas, né? Por exemplo, essa daqui não é uma faca bem comum das que a gente tem feito no curso, mas essa aqui é a grande questão do curso, certo? O curso vai te dar base, vai te dar subsídio, vai te dar o que é mais importante, conhecimento. Não tem nada tão importante quanto conhecimento, porque você pode ter todas as máquinas do mundo, as melhores. Se você não tiver conhecimento para operá-las, não vai adiantar de nada. E é aí que o curso entra. Garanto a você, falo aqui, certo? Para você diretamente. Vale cada centavo, vale cada minuto do seu tempo para assistir as aulas, de novo, de novo, de novo, e conseguir. A gente erra, a gente faz de novo, vai lá olhar a aula, está lá para a gente dar uma observada, certo? E se você for realmente uma pessoa que insiste e persiste, a sua qualidade técnica vai crescer. Eu sinto isso em mim, estou longe da minha caminhada, ainda sei que não preciso caminhar e fazer muito, mas foi graças, com certeza, aos conhecimentos dele e desse curso que isso foi possível. Então, professor Berardo, meu muito obrigado. 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 E aí